Os Moleques do Borró, na pancada em confete Joga pra cima! Opa! E a festa aqui tá boa, só vou sair mais tarde Mas a guia fogo dá um rolê na cidade Se liga a mulher, adia a galera do gravão Que os moleques tá vocando, não fique parado não A festa aqui tá boa, só vou sair mais tarde Mas daqui a pouco eu dou um rolê na cidade Se liga a mulher, adia a galera do gravão Os moleque tá aqui pra cima, negão Olha aqui, eu tô empolgado, as minas rebolando E pra completar, os parceiros tão chegando A festa tá montando, só rola pretty night Com os moleques pra curtir a night Olha aqui, eu tô empolgado, as minas rebolando E pra completar, os parceiros tão chegando A festa tá bombando, só rola pretty night Os moleques pra curtir a night E a festa aqui tá boa, só vou sair mais tarde Mas daqui a pouco eu dou um rolê na cidade Se liga a mulher, adia a galera do gravão Que os moleques tá vocando, não fique parado não A festa aqui tá boa, só vou sair mais tarde Mas daqui a pouco eu dou um rolê na cidade Se liga a mulher, adia a galera do gravão Os moleque tá aqui pra cima, negão Olha aqui, eu tô empolgado, as minas rebolando E pra completar, os parceiros tão chegando A festa tá bombando, só rola pretty night Com os moleques pra curtir a night Olha aqui, eu tô empolgado, as minas rebolando E pra completar, os parceiros tão chegando A festa tá bombando, só rola pretty night Com os moleques pra curtir a night E pra completar, os moleques pra curtir a night E pra completar, os moleques pra curtir a night Os moleques do porro Na pancada em golpente Fim de semana chegou Vem curtir com os moleques Sucessão Vem comigo Fim de semana chegando E a galera pronta pra curtir pó O sanfoneiro tocando E a galera molhadinha de suor Fim de semana chegando E a galera pronta pra curtir pó E o sanfoneiro tocando E a galera molhadinha de suor Toca o sanfoneiro, não deixa o pão ir parar Bota animada e vai até o sol raiar Toca o sanfoneiro e meu porrozão Tua pinga suor e tira a poeira no chão Galera é show Galera é show Vem dançar porro Que o show já começou Galera é show Galera é show Vem dançar porro Que o show já começou Galera é show Galera é show Galera é show Vem dançar porro Que o show já começou Vem dançar porro Que o show já começou Fim de semana chegando E a galera pronta pra curtir pó E o sanfoneiro tocando E a galera molhadinha de suor Toca o sanfoneiro, não deixa o pão ir parar Bota animada e vai até o sol raiar Toca o sanfoneiro Tua pinga suor e tira a poeira no chão Galera é show Galera é show Vem dançar porro Que o show já começou Galera é show Galera é show Vem dançar porro Que o show já começou Galera é show Galera é show Vem dançar porro Que o show já começou Galera é show Galera é show Vem dançar porro Que o show já começou Galera é show Galera é show Vem dançar porro Que o show já começou Galera show, galera show Vem nossa porró, e o show já começou Oh, negócio bom! Chibor! Os moleques do forró, na pancada em corpete Alô, Jean! Bora convidar seus gatinhos pra tomar todas tu nós aí, ó Vamos nessa, Luciano! Aqui a gente tá junto e misturado Isso é moleques do forró chegando aí Só que agora, no volume dois Você pode remexer, você pode rebolar Com o som dos moleques É o novo som que tá chegando Com carinho pra você Curtir e dançar Entre no meio do salão Que eu vou tocando pra você E vai descendo até o chão Esse som é contagiante Bora curtir Oh, 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 oh Com o som dos moleques A gatinha vai dançar O senhor, o seu claro Vai botando pra quebrar Um beat diferente Mas volta sem dó A pancada envolvente Tipo rap Vem requebrar Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Alô moçada Isso é moleques do forró Chegando aí Volume dois Você pode remexer Você pode rebolar Com o som dos moleques É o novo som que tá chegando Com carinho pra você Curtir e dançar Entre no meio do salão Que eu vou tocando pra você E vai descendo até o chão Esse som é contagiante Então chame uma gatinha E vamos juntos com o rosão Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem requebrar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Bora curtir Vem requebrar Alô moçada Isso é moleques do forró Chegando aí Volume dois Essa vai tocar O seu coração Os moleques do forró Na pancada Na pancada em golpente Sei Certeza que eu te amo Todos os nossos planos Nunca vai acabar Agora eu sei É amigo Inimigo da paixão Oh meu amor Para pra pensar Esquece tudo o que passou E vamos recomeçar Amor Lembra dos nossos momentos? A nossa história era tão perfeita Volta pra mim vai Estou aqui Sempre te esperando Amor Oh 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 Eu te amo tanto Amor Oh Oh Eu te quero tanto Volta pra mim Sei Certeza que eu te amo Todos os nossos planos Nunca vai acabar Agora eu sei Sei que te espero Estou em um deserto Sem saber o que fazer Longe de você Você longe de mim Nada acabou Não chegou ao fim A distância não trata O meu coração O tempo é amigo Inimigo da paixão Oh meu amor Para pra pensar Esquece tudo o que passou E vamos recomeçar Amor Lembra dos nossos momentos? A nossa história era tão perfeita Volta pra mim vai Estou aqui Sempre te esperando Amor Amor Oh 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 Eu te amo tanto Amor Oh 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 Eu te quero tanto Volta pra mim Amor 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 Os Moleques do Forró Os Moleques do Forró No volume 2 Olha, se liga, minha galera pode chegar mais pra cá Os moleque tá chegando pra todo mundo dançar A boca da envolvente que todo mundo já viu A risada é muito boa E dá por isso no Brasil E você pode remexer Venha curtir com a gente Até o dia amanhecer É o Moleque do Forró E tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar É o Moleque do Forró E tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar E ser Moleques do Forró No volume 2 Olha, se liga, minha galera pode chegar mais pra cá Os moleque tá chegando pra todo mundo dançar A pancada envolvente que todo mundo já viu A risada é muito boa E tá conquistando o Brasil E você pode remexer Venha curtir com a gente Vem a curtir com a gente É o Moleque do Forró E é o Moleque do Forró E tá chegando E vê que tem até o dia amanhecer É o zulaque do forró que tá chegando, agora mesmo no fó eu vou tocar. É o zulaque do forró que tá chegando, agora mesmo no fó eu vou tocar. É o zulaque do forró que tá chegando, agora mesmo no fó eu vou tocar. É o zulaque do forró que tá chegando, agora mesmo no fó eu vou tocar. É o zulaque do forró que tá chegando, agora mesmo no fó eu vou tocar. É o zulaque do forró que tá chegando, agora mesmo no fó eu vou tocar. Eu nunca consegui esquecer, você nunca saiu da minha vida. Larguei tudo, larguei todos pra ficar só com você. Nunca esqueça que a gente se amava, éramos almas gêmeas, minha princesa encantada. Parecia até ser uma jornada, mas um dia você me deixou. Não se vá, não se vá, não se vá, não se vá, não me deixe ficar aqui sozinho, minha linda. Eu te quero pra sempre aqui comigo. E é os moleque falando de amor. Involvente, involvente, canimovente. Involvente, usa o zulaque do forró, vem curtir com a gente. Involvente, involvente, focado emvolvente, sai do chão. Os moleques do forró, na pancada em Volvente. Involvente, usa o zulaque do forró, na pancada em Volvente. Involvente, usa o zulaque do forró, na pancada em Volvente. Involvente, usa o zulaque do forró, na pancada em Volvente. Involvente, usa o zulaque do forró, vem curtir com a gente. Involvente, involvente, focado em Volvente. Involvente, usa o zulaque do forró, vem curtir com a gente. Involvente, involvente, focado em Volvente. Usa o zulaque do forró, vem curtir com a gente. Involvente, involvente, focado em Volvente. Sai do chão. Olha, se liga nesse som e vem dançar com a gente. Vem curtir com nós, a pancada em Volvente. Dançando e rebolando, você não fica só, o som que tá tocando é o zulaque do forró. Olha, se liga nesse som e vem dançar com a gente. Vem curtir com nós, a pancada em Volvente. Dançando e rebolando, você não fica só, o som que tá tocando é o zulaque do forró. A gente tá tocando o forrózinho no outro dia, do povo da cidade, da periferia. O zulaque é muito bom e o CD já tocou, ensina o povo animado, a galera do interior. A gente tá tocando o forrózinho no outro dia, do povo da cidade na periferia. O zulaque é muito bom e o CD já tocou, o povo animado, a galera do interior. Involvente, involvente, focado em Volvente. O zulaque do forró vem curtir com a gente. Involvente, involvente, focado em Volvente. Moleque do forró vem curtir com a gente. Involvente, focado em Volvente. O zulaque do forró vem curtir com a gente. Involvente, involvente, focado em Volvente. Moleque do forró vem curtir com a gente. O Viver Show! Os moleques do forró, na pancada em Volvente. Bora pra vaguejada com os moleques do forró, seu Nodinho! Olha, eu nasci e me criei no lombo de um cavalo. O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui parar na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Queria correr boi, ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou. Quando eu estou nela ou a vaquejada, nem precisa falar como tudo acabou. Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela. Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela. Olha, eu nasci e me criei no lombo de um cavalo. O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui parar na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Queria correr boi, ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou. Quando eu estou nela ou a vaquejada, nem precisa falar como tudo acabou. Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela. Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela. Hoje eu bebo apaixonado, 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 depois ela. Toma todas aí, bicho dois Isso é moleque do forró, chegando aí Só que agora é no volume dois Os moleque do forró, na pancada aí Simbora Fim de semana, tô chegando, alô galera Vem a gatinha, vamos sair pra balada No sábado eu quero sair pra curtir Tomara a noite toda Até o dia amanhecer Eu tô tomando peda, não quero saber de nada Tomando 38 junto com alô de cada Até o red label misturado Colocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando No domingo eu quero sair pra paqueirar Alô de jeito, vambora sair pra algum lugar O carro tá lotado de cerveja e caipirinha O sozão tá calibrado Só tá voltando as meninas Eu tô tomando peda, não quero saber de nada Tomando 38 junto com alô de cada Até o red label misturado Colocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando É o moleque do porra chegando aí Volume 2 Fim de semana, tô chegando, alô galera Vem a gatinha, vamos sair pra balada No sábado eu quero sair pra curtir Tomar a noite toda Até o dia amanhecer Eu tô tomando toda, não quero saber de nada Tomando 38 junto com alô de cada Até o red label misturado Colocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando No domingo eu quero sair pra paqueirar Alô de jeito, vambora sair pra algum lugar O carro tá montado de cerveja e capirinha O somzão tá calibrado Só tá voltando as meninas Eu tô tomando toda, não quero saber de nada Tomando 38 junto com alô de cada Até o red label misturado Colocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Tudo, eu tô tomando toda, não quero saber de nada Tomando 38 junto com alô de cada Até o red label misturado Colocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando toda, não quero saber de nada Tomando 38 junto com alô de cada Até o red label misturado Colocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tomo tudo Pode trazer que eu tomo tudo Alô, paraíba, ô trovo, sonhos Alô, paraíba, ô trovo, sonhos Alô, paraíba, ô sur, é Alô, paraíba, ô trovo, sonhos A dança do futuro é muito legal Todo mundo dança no maior astral Sete o poca-dome e comece a dançar A dança do futuro eu vou te mostrar A dança do futuro é muito legal Todo mundo dança no maior astral Sete o poca-dome e comece a dançar A dança do futuro eu vou te mostrar Doeria você dançar, a dança do futuro Eu venho você dançar, a dança do Kudur Kudur, 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 Kudur A mão chamou o menino, vem Os moleques do Bob, na pancada envolvente A dança do Kudur é muito legal Todo mundo dança no maior astral Sente o Pancadama e começa a dançar A dança do Kudur eu vou te mostrar A dança do Kudur é muito legal Todo mundo dança no maior astral Sente o Pancadama e começa a dançar A dança do Kudur eu vou te mostrar Kudur, 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 Kudur Kudur, 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 Kudur Kudur, 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 Kudur Eu venho você dançar, a dança do Kudur Kudur, 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 Kudur Kudur, 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 Kudur Kudur, 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 Kudur Eu venho você dançar, a dança do Kudur Cuduro, 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 Cuduro Cuduro, 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 Cuduro A nossa nova menina, vem Vem comigo Cuduro, 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 Cuduro Cuduro, 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 Cuduro Cuduro, 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 Cuduro Quero ver você dançar, a danção do Cuduro Cuduro, 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 Cuduro Cuduro, 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 Cuduro Cuduro, 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 Cuduro Vai! Os moleques do forró Na pancada em contente Este é pra tocar seu coração Ao viver show Lembra do tempinho de escola? Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Me lembra do tempinho de escola? Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do recreio A brincadeira lá no meio Pra ficar pertinho de você Esperando o momento certo Pra ficar cara a cara e poder Eu quero te dizer Na hora de ir embora eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Na hora de ir embora eu quero te falar Menininha bonitinha eu quero te namorar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Me lembra do tempinho de escola? Eu só podia te olhar Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Me lembra do tempinho de escola? Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do recreio A brincadeira lá no meio Pra ficar pertinho de você Esperando o momento certo Pra ficar cara a cara e poder Eu quero te dizer Na hora de ir embora eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Na hora de ir embora eu quero te falar Menininha bonitinha eu quero te namorar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Eita A bagaceira tá feita Aqui conosco não tem treta Tá todo mundo dançando Bebendo e raparigando E arrojando Sai do chão bebê Os moleques do forró Na pancada Envolvente A pegada Tô com tua mulherada se entrega Bora com tudo que aqui o bicho pega As meninas grita rei As coeta grita roo Bora agitar que os moleques já chegou No sabadão Numa casa de forró O salão tava lotado E do chão subindo pó No sabadão Numa casa de forró O salão tava lotado E do chão subindo pó Se a pancada já pegou Ninguém tira Tô mostrando A lapada é diferente Vai continuar tocando Se a pancada já pegou Ninguém tira Tô mostrando A lapada é diferente Vai continuar tocando A pegada Tô com tua Vai ficar na sua mente Não duvide não Que a pancada é envolvente A pegada Tô com tua Vai ficar na sua mente Não duvide não Que a pancada é envolvente A pegada Tô com tua Mulherada se entrega Bora com tudo Que aqui o bicho pega As menina grita rei As cueca grita roo Bora agitar Que os moleques já chegou No sabadão Numa casa de forró O salão tava lotado E do chão subindo pó No sabadão Numa casa de forró O salão tava lotado E do chão subindo pó Se a pancada já pegou Ninguém tira Tô mostrando A lapada é diferente Vai continuar tocando Se a pancada já pegou Ninguém tira Tô mostrando Uma lapada é diferente Vai continuar tocando A pegada Tô com tua Vai ficar na sua mente Não duvide não Que a pancada é envolvente A pegada Tô com tua Vai ficar na sua mente Não duvide não Que a pancada é envolvente Galera, cê estou Meu patrão me liberou Tô com tua top na piscina Tô com tua top na piscina Na fazenda de vovô Galera, cê estou Tô com tua top na piscina Na fazenda na fazenda de vovô Galera, cê estou Meu patrão me liberou Com tua top na piscina Na fazenda de vovô Galera, cê estou Meu patrão me liberou Com tua top na piscina Na fazenda de vovô Eu já postei no Instagram Hoje tem farra No sítio, na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito Já tá tudo organizado Fregou o barba sem espaço Descobre de um whisky gelo Com coco e churrasco Na piscina, no meu sexo O meu ato está bombando Tá chegando as paniquetes E o biquíni causando Com a tampa levantada E o chicote estralando Tomando champanhe na taça Bebendo e derramando Galera, cê estou Meu patrão me liberou Tô com tua top na piscina Na fazenda de vovô Galera, cê estou Meu patrão me liberou Com tua top na piscina Na fazenda de vovô Galera, cê estou Meu patrão me liberou Tô com tua top na piscina Na fazenda de vovô Galera, cê estou Meu patrão me liberou Com tua top na piscina Na fazenda de vovô Galera, cê estou Galera, cê estou